Essa água chegando para Arco Verde melhorou a vida de toda a população, mas principalmente a vida das mulheres. Todas as mulheres não percorriam as ruas com um balde de água na cabeça para poder conseguirem fazer seus afazeres domésticos. Então quando a água chegou aqui, para nós foi um, como é que eu posso dizer, um divisor realmente de águas. Antes da chegada da adutora, Arco Verde era abastecido através de caminhões-pipas, carroças contra ações animais e vários vendedores de água ambulantes, distribuindo água na cidade. Hoje, confesso a vocês que vivi o passado, o sofrimento do passado e estou vivendo a abundância do presente. Em Arco Verde, muitas indústrias não vinham porque não havia água. Então, não vai mudar somente a perspectiva da vida doméstica de cada um, mas acredito muito que vai gerar muito emprego, gerar muita renda. Essa é a vida que a água traz para nós. Mas ao sul do país, graças a Deus, não temos esse problema. Mas ao norte, ao nordeste em especial, temos a questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele guerreou na mega cena. Não há maior alegria de quem exerce um cargo público do que poder testemunhar depoimentos como esse de Dona Micheline e de Carlos. A adutora é um presente de Deus. É uma dádiva que é dada à população de Pernambuco, a partir da vontade política dos homens. O presidente Bolsonaro tem nos orientado para que não faltem recursos, para que o cronograma físico-financeiro dessa obra continue no mesmo ritmo, para que outras pessoas como você, Micheline, possam ter a mesma alegria que você tem. água tratada na sua casa, porque a água é saúde, é cidadania e é direito do cidadão.